na brutalidade do dia-a-dia aqui, oxi, urra, pai pompado, homem tá, a caatinga é assim, né pai, olhou, sorriu, é macaxeira, tio esperando uma jararaca aqui, né, que é pro caba aí, tá bem alimentado pro campo meu amigo Ramon aí, direto a caatinga, olha o matinho aqui, pão, ai olhou, sorriu, a caixeira, tipo é uma caixeirinha que meus amigos gostam de comer lá em Fortaleza, frita, à beira do mar e dando continuidade aqui ao processo aqui, chegou a hora de descascar a macaxeira daqui a pouco ela vai pra panela, tá aí, manhinha, manhinha, descascando a macaxeira aí tem costume, aí tem experiência e é pra quem tem experiência mesmo macaxeirinha aqui, desse jeito aqui, ela já vai pra panela, pra ser cozida macaxeira cozida e esse aqui, cortado nesses pedacinhos menores aqui manhinha vai fazer isso aí é pra fazer o que bebo, é mãe, é o que bebo é o que bebo da macaxeira aqui coloca no fogo com todos os temperos secos e logo após coloca a verdura e o creme de leite, aí fica só pra degustar uma delícia vai quanto tempo no fogo aí, mãe essa daqui é pouco tempo, acho que uns 10 minutos, ela tá pronta eita e vocês vão conferir daqui a pouquinho o resultado vocês aí, já comeram uma macaxeira com uma galinhazinha caipira? deixa aí nos comentários que bebem desse aqui com arroz, não precisa nem carne, é uma delícia que é direto da caatinga para todos vocês macaxeira que veio lá da roça, agora tá passando pelo processo aqui, daqui a pouco vai ser lavada para tirar as impurezas aí e vai seguir já já pra panela mostro já pra vocês aí o outro processo aqui os temperos que vai entrar um coentro, um cebola, um tomate, um pimentão e agora a manhã vai preparar aqui, né os temperos aqui caseiros alho, tempero moído corante, quinoa, margarina eita o negócio vai ficar bom, hein o negócio vai ficar show e creme de leite eita delícia aí se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aí fica a critério de vocês mas com esses temperos aí com certeza vai ficar deliciosa essa macaxeira e ó o arrozinho já tá prontinho aqui, ó soltinho, arroz branquinho feijãozinho tá aqui na panelinha de pressão e a macaxeirinha vai vir pra cá, ó galinhazinha caipira ó, a fumaça subindo ao cheiro hum, delícia a macaxeirinha agora vai ser lavada aqui pra tirar as impurezas depois aqui vai pra panela aqui de pressão de onde vai pra o fogo cerca de dez minutinhos aí ela vai estar prontinha para o consumo e vocês vão acompanhar aqui junto com a gente essa maravilha de sabor sabor que só encontra aqui no nordeste direto da caratinga para a sua mesa pessoal, macaxeirinha pronta aqui na panela já tirou uma parte já vai agora pra mesa já vai tirando aí da panela pra forma macaxeirinha cozida pronta pra ser consumida deliciosa e vai pra mesa agora a mesa tem um flocos de milho os coisinhas aí e um que bebinho aqui, ó da macaxeira já prontinho tá aqui que bebinho de macaxeira delícia deliciosa macaxeirinha hum que delícia que maravilha que maravilha macaxeirinha, ó olha só eita delícia aqui aquela galinhazinha caipira show de bola nota 10 eita você aí que tá longe do sertão que tá vendo esse vídeo agora tenho certeza que deu água na boca vontade de voltar à terrinha um arrozinho comidinha da manhinha um feijãozinho aqui um feijãozinho e esse feijãozinho aqui é só a manhinha que você tá fazendo mesmo viu um feijãozinho aqui até o feijão da irmã Jaguinha delícia, ó umas bananinhas e tá aí e agora agora chegou aquela hora difícil olha que você para uma saladinha aqui uma saladinha saladinha tem também um suquinho de maracujá suquinho de maracujá do mato suquinho de maracujá do mato tá aqui, né então, pessoal isso aí agora é a hora da gente sentar-se se pôr à mesa e sentar-se à mesa e degustar tudo isso direto à caatinga para você sabores do nordeste uma maravilha se inscreve no canal curte compartilha ativa o sininho para mais novidades no direto da caatinga é isso aí, pessoal e aí a